Eu te amo, eu não vou te deixar perto Já tenho o meu favo, exaustente e verdade E nós estamos meio horríveis, vale Nem eu não te estenda, não te estenda De lá pra te afir, eu te compreenda De lá pra te afir, não compreenda Não vou te deixar ir, não compreenda Aba foi, não compreenda Mas eu te amo, battle, o meu favo E então eu te ensino com você E aí